Atropelado e morto no Complexo Viário das Abolições em Mossoró, trecho da BR-304, que não tem iluminação, nem passarelas, nem ciclovias. A vítima foi o engenheiro agrônomo Jorge Ferreira Torres, servidor da Emparne. O acidente aconteceu na manhã do domingo, perto do acesso à Riente 117. A vítima, Jorge Ferreira Torres, foi atropelada por trás e morreu no local. O motorista do veículo que o atropelou não estava no local da ocorrência, teria fugido. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou para fazer os primeiros levantamentos, agentes da Polícia Civil, também do ITEP, foram acionados ao local para fazer as perícias e remover o corpo para exames na sede do órgão. A gente lembra que há poucos dias também outro acidente ocorreu com outro ciclista, o Naziel Ferreira, de pai de 54 anos, foi atropelado e morto ali nas mediações e mediações do conjunto Wilson Rosado. São inúmeros acidentes que estão acontecendo. Aliás, sempre aconteceram, desde quando foi feito o Complexo Viário das Abolições de Mossoró. O Complexo Viário das Abolições de Mossoró é um projeto de 2009. Foi executado em 2011, 2012, pelo governo do Estado, com recursos da União. Foi, talvez, a única emenda de bancada que veio aqui para Mossoró. Um pedaço do emenda de bancada que veio aqui para Mossoró foi feito o Complexo Viário das Abolições. O Complexo Viário das Abolições é um trecho de 17 quilômetros da BR-304 que passa por Mossoró. Só que eles fizeram, esse Complexo Viário das Abolições, fizeram uma passagem de nível, ou viaduto, como queiram chamar, ali na saída para Natal, esse viaduto ali na saída para Natal, ele sai de lugar nenhum e vai para lugar algum. Foi jogar dinheiro fora, jogar dinheiro fora. Aí, não fizeram a drenagem, não fizeram passarelas, não fizeram túneis para as pessoas passarem de um lado para o outro. Não fizeram sequer a iluminação desse trecho. É escuro, não tem como você fazer a travessia e é perigoso, porque é estreito para a quantidade de volume. Também é perigoso, porque é estreito. Na reportagem de Mossoró hoje, que fui eu que fiz, ontem eu consegui escrever alguma coisa, eu estava com a cabeça melhor um pouquinho, eu acho que eu consegui dormir na noite anterior para ontem. Eu anotei, claro que checando com a Polícia Rodovelha Federal, os trechos mais perigosos. É ali, entre Sumaré e o Liberdade, as pessoas precisam passar do Sumaré para o Liberdade. Inclusive, lá aconteceu tantos acidentes, tantos atropelamentos, que o próprio Denit foi lá, quebrou a barreira de cimento e fez uma redução, para os carros reduzirem a velocidade, as pessoas atravessarem a pé. Porque, olha só, para quem mora no Bom Jesus e precisa vir para o Centro de Mossoró de bicicleta ou a pé, é muito perigoso, tão perigoso quanto quem mora lá no Sumaré e passar para o lado de cá. Perigosíssimo quem mora ali na região do Itapetinga, do Itapetinga também é aquele outro conjunto grande mais à frente, sabe? Cidade Oeste. Não tem como quem mora ali passar para dentro de Mossoró. Nesse caso aqui, entra mais perigoso. As pessoas vêm, quando chegam ali na BR-304, como vem de bicicleta e a pé, eles têm que pular aquela mureta. Eles pulam a mureta, com a bicicleta e tudo. Passam para o outro lado, aí um ajuda, vai lá e bota lá. Rapaz, aquilo ali é perigoso demais. É muito perigoso, muito perigoso. Aí outro trecho. Ah, mas tem um cotone. Tem, mas o cotone é para carro, gente. Aquilo não é para bicicleta, é para pedestre, é para carro. Ali em frente à rodoviária, também já foi registrado vários acidentes e muitos deles com mortes. Pela mesma razão. Além de escuro, não é para pedestre, nem é para ciclista. O ciclista tenta passar, cuidado. São atropelados. Eu lembro de um cidadão, um senhor, seus 60 e poucos anos, foi atropelado ali naquele trecho e foi morto. Atropelado e morto. Ele tinha, se eu não me engano, era 5 ou 6 mil reais dentro do calção. Ele gostava, eu lembro desse acidente já faz algum tempo. Outro trecho que também acontece é atropelamento de ciclista. Fica ali naquele retorno que fica quase em frente ao Clube da Cozerno. Mas de todos, o canto mais perigoso que tem, talvez seja na entrada do Redenção. Fizeram o retorno, mas só para cá. Quem é de bicicleta, vai do Santo Antônio para o Redenção, não tem como. Para vindo o Redenção para cá, ainda até tem. Só que é pela BR-304, no acostamentozinho pequeno, com um trânsito pesadíssimo. No escuro, o resultado é atropelado e morto. É atropelado e morto. É uma situação dramática. É uma situação dramática. E tem mais, o projeto só para fazer a iluminação, a prefeitura já fez. Mas essa é obra do Danito, não é obra da prefeitura. É uma obra que custa uns 10 milhões ou mais. Mas precisa ser feita. Precisa ser feita também, ou passarelas, ou túneis por baixo, para as pessoas passarem. Para as pessoas passarem, o certo é isso. Só que o tempo está passando, ninguém liga, ninguém faz nada. É um absurdo isso, rapaz. 8 horas e 52 minutos.